Só a Japão Motos tem vantagens pra você? Oxe, mas é umas parcelinhas que cabem no seu bolso. Honda Pop 100, a partir de R$ 86,93 por mês? Sem juro! Vai deixar a oportunidade passar? Eu lá vou esperar, eu vou ligar agora. É o 3621-5571. Liga! Pode confiar! Consórcio Honda é na Japão Motos. Seu revendedor autorizado!